O Cravinho, cadê Cravinho, cadê Cravinho? Quando pararam no condom, é o rio litro, rio litro Fala certo, Cravinho você perdeu, Cravinho Cravinho você perdeu, Cravinho, Cravinho Cravinho você perdeu, Cravinho Cravinho você perdeu, Cravinho perdeu Mas eu queria muito ver essa briga, porque ninguém se separava do que desse lado Eu vou dar uma espalha nela aqui, porque eu vou botar dentro do outro cara Alguém pode jogar sujeira aqui? Correco pega do lado de fora Eu vou, tô funcionando